e olha só o nosso molho lambão hoje gente nosso molho lambão é uma receita deliciosa que você pode tá adicionando aí no seu churrasco esse molho lambão super fácil de fazer vamos para receita essa receita de hoje vai ser o molho lambão tá ok gente o nosso molho lambão vou tá usando aqui tomate tô usando aqui gente bastante tomate 4 tomate uma cebola picada o nosso coentro picado mais ou menos meia xícara de coentro picado aqui eu vi gente já com a nossa pimenta já machucada eu uso ela gente a pimenta em conserva viu eu peguei já machuquei ela aqui separada vou tá colocando aqui e aqui gente vamos tá misturando esses ingredientes aqui sobre ele aqui a gente vou tá colocando aqui o sombro de 2 de limão o nosso vinagre azeite de oliva a gosto o